Black CDs Olha mulher, tu já esqueceu, eu era vaqueiro quando tu me conheceu Tu vem agora, pede pra eu escolher, você é meu amor e vaquejado é meu viver Olha mulher, tu já esqueceu, eu era vaqueiro quando tu me conheceu Tu vem agora, pede pra eu escolher, tu é o meu amor e vaquejado é meu viver Vou falar com o juiz e a separação, você fica com a casa e eu fico com o caminhão Olha doutor, dei um carro pra ela, só quero meu cavalo, meu gibão e minha cela Tá tudo certo, tem nada errado, você fica no luxo e eu volto pra vida de gado Tá tudo certo, tem nada errado, você fica no luxo e eu volto pra vida de gado Tá tudo certo, tem nada errado, você fica no luxo e eu volto pra vida de gado Tá tudo certo, tem nada errado, você fica no luxo e eu volto pra vida de gado Vou falar com o juiz e a separação, vou falar com o juiz e a separação Você fica com a casa e eu fico com o caminhão Olha doutor, dei um carro pra ela, só quero meu cavalo, meu gibão e minha cela Tá tudo certo, tem nada errado, você fica no luxo e eu volto pra vida de gado Tá tudo certo, tem nada errado, você fica no luxo e eu volto pra vida de gado Black Cidiz Black Cidiz Black Cidiz Aumenta o som DJ, que ela chegou, a blogueirinha toda pra fazer amor Aumenta o som DJ, que ela chegou, a blogueirinha toda pra fazer amor No paredão de aço, no paredão do gelo, a blogueirinha quer fazer o desmantelo No paredão de aço, no paredão do gelo, a blogueirinha toda pra fazer amor Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha, papai chegou Desce manhinha, desce manhinha, a blogueirinha toda pra fazer amor Olha, desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha, papai chegou Desce manhinha, desce manhinha, a blogueirinha toda pra fazer amor Aumenta o som DJ, que ela chegou, a blogueirinha toda pra fazer amor Aumenta o som DJ, que ela chegou, a blogueirinha toda pra fazer amor No paredão de aço, no paredão do gelo, a blogueirinha quer fazer o desmantelo No paredão de moto, no paredão ouça flor, a blogueirinha toda pra fazer amor Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha, papai chegou Desce manhinha, desce manhinha, a blogueirinha toda pra fazer amor Desce manhinha, desce manhinha, desce manhinha, papai chegou Desce manhinha, desce manhinha, a blogueirinha toda pra fazer amor Sucesso Diego Silva Pra tocar no seu carregão Vai garoto Se arrependeu né filho Agora anda falando por aí Que se arrependeu do que me fez Sabia que esse mundo ia girar Bebê agora chegou minha vez E quem sorria hoje está chorando Quem não ligava hoje está ligando Até no Instagram nas fotos comentar Você não deu valor agora vive sem passar Tá pensando que me pisou e eu vou voltar pra você Chega não beber Depois de tudo que me fez pensar que eu lembro de você Tá pensando que me pisou e eu vou voltar pra você Chega não beber Depois de tudo que me fez pensar que eu lembro de você Agora anda falando por aí Que se arrependeu do que me fez Sabia que esse mundo ia girar Bebê agora chegou minha vez E quem sorria hoje está chorando Quem não ligava hoje está ligando Até no Instagram nas fotos comentar Você não deu valor agora vive sem passar Tá pensando que me pisou e eu vou voltar pra você Chega não beber Chega não beber Depois de tudo que me fez pensar que eu lembro de você Chega não beber Chega não beber Tá pensando que me pisou e eu vou voltar pra você Chega não beber Depois de tudo que me fez pensar que eu lembro de você Chega não beber Agora é tarde, hein? Será que é o mordinho que é do Silva? Sucesso ou o som do seu, carilhão? É o paredão do Nexão, paredão tira o sossego É o paredão do amor É o paredão do leite, toca o mordinho com força Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar É capitão Mateuzinho do Paredão Astraporrozeiro de São José de Vila E de Cláudio Mix Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade e sempre tá na capa É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Estúdio W.F. O dininho, o dininho, o dininho cheio de beijinho O seu grupo eu vou passar talpinho Você já é maior, mas é o meu bebê Dá vontade de apertar e de morder você Quando ela tá com fome, ela chora e passa mal Novinha quer o que? Mike Novinha não chora, novinha Papai batida Olha, novinha não chora, não chora E papai batida Olha, novinha não chora, novinha não chora E papai batida segura Olha, novinha não chora, novinha Puxa perto o avião Novinha não chora, novinha não chora E papai batida segura Olha novinha não chora, novinha não chora E papai batida E senta aqui no colinho de painho Eu vou te lambuzadinha, cheia de carinho Vou te dinar, cheia de beijinho Seu bumbum eu vou passar Você já é maior, mas é o meu bebê Dá vontade de apertar e de morder você Quando ela suporta a mordida Novinha quer o quê? Eu quero Olha novinha não chora, novinha não chora E papai batida segura Agora novinha não chora, novinha E papai batida Olha novinha não chora, novinha E o ratuzinho Papai batida, legal agora Novinha não chora, novinha não chora Puxa pé que ocorreu Quando eu fiz o pato, quando o gratão Galera eu passei marcando com as vezes no forró Turma boa de teresina Perleves, beleza, horreiro, médio, grave Se o nome dele é a novo beleza O maior tal de cotiga Cheguei na balada, eu e a mulherada Elas na tequila e eu na cachaça Curtindo o forrozão, tocando sem parar E o amigo da vez, bebendo só guaraná Aí a coisa piorou Tocou uma daquelas Que fala de amor Enquanto eu olhei pro lado, o amigo da vez Já sabe embriagador Eu bebi, tu bebeu, nós bebendo E aí? Eu! Eu bebi, tu bebeu, nós bebendo E aí? Eu! Chama o táxi, chama o táxi, chama o táxi, chama o táxi A mulherada já tá doida Querem ir lá pra casa Chama o táxi A mulherada A coxa no forró, meu parceiro, cabrudos importados Eu e a mulherada Os quatro, cinco amigos, a tequila e a cachaça Filho de José, tocando sem parar A mulherada endoidando Até o sol raiado Aí a coisa piorou Telefone, as quietinhas do sítio conto Quando eu Digo na vez, curando o forró, eu digo assim Eu bebi, tu bebeu, nós bebendo E aí? Eu! Eu bebi, tu bebeu, nós bebendo E aí? E aí? E aí? Eu bebi, tu bebeu, nós bebendo E aí? E aí? E aí? Aí a coisa piorou O telefone, toca Foi tupa da cachaça Sei da mulher que dava braba Que dava braba Tupa Oi tupa da cachaça E meu parceiro é Chico, capricha pra tu ré Eita porrozão, filho de José Ficou Em minha confecção de portas e nacionais Lava Jato Braga, meu parceiro Carlos Braga Tamo junto As que eu e José Lido, pai porrozeiro Bota pra desistir Tratou aqui de hoje sem demorar, vai O cara do dinheiro, o dono do cifrão Vou mostrar pra vocês como se faz ostentação O dono do dinheiro, puta Vou mostrar pra vocês como se faz ostentação Olha como é a pegada da ostentação, forrozeiro Em nome de Matias, empresário da ostentação, forrozeiro J.G. Sofio, filho do pai do forrozeiro D.E.C. de Moral Puxa aí, meu velho, vá Puxa o pica-pau Fala, o livre-íco Lindo, o pico, o pico, o pico, a guari-bara Eu digo assim Tem que ter dinheiro pra chamar muita atenção Tem que ter um pico pra jogar champanhe no chão Manção na beira, marca um avião e um riacho E duas lombocas pra brincar de bate-bate É só riqueza e muita ostentação Não ando mais de carro agora é só de avião É só riqueza e muita ostentação Olha que muita ostentação Não ando mais de carro agora é só de avião É só riqueza e muita ostentação Não ando mais de carro agora é só de avião É só riqueza e muita ostentação Não ando mais de carro agora é só de avião É só riqueza e muita ostentação Olha que muita ostentação Não ando mais de carro agora é só de avião É só riqueza e muita ostentação Não ando mais de carro agora é só de avião É só riqueza e muita ostentação Não ando mais de carro agora é só de avião Alô, sou especial, tá, galera? Nesta galva, cá tá o lanche Estourado, pipocado Enfregado com o Mandeirá pro Cô